Minha lente endureceu, e agora? Calma que tem jeito. Mas antes, não esquece que neste Snapchat aqui, eventualmente eu posto promoções relâmpago que não tem lá no site tudoparamakiagem.com.br, que é onde tem o catálogo completo. Então se você quiser saber dessas promoções, corre lá e segue nesse Snapchat. Eventualmente pode acontecer do líquido secar e a lente ficar dura dentro da caixinha. Essa lente aqui tava guardada, esquecida, e ela tá completamente dura. Ó, não dá nem pra tirar ela daqui direito. E eu não recomendo tirar ela daqui, tá? Essa caixinha tá tosca, essa lente com certeza eu não vou voltar a usar. Tinha esquecido ela, então tá toda suja. E o que a gente faz? Porém, se ela tá em uso, se ela é uma lente que você sempre usa, mas que por acaso secou, o que você pode fazer? Você pode pegar o Renu, ou o Optifree, ou algum líquido assim, e colocar de novo o líquido. Não encoste na lente. É importante que você não mexa nela. Ela vai hidratar e vai voltar à forma natural sozinha. Então assim você consegue recuperar a sua lente e voltar a usar ela sem problemas. Só tem uma coisa, cuidado quando ela estiver dura, porque se você apertar muito forte ela quebra. Ela vira um plástico rígido, então você pode acabar perdendo sua lente se você apertar ela muito forte quando ela estiver dura. Espero que tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam que tem uma playlist inteira sobre lentes aqui. Todas as dúvidas que vocês tiverem, tem na playlist. Ou se não tiver, deixa dúvida aqui embaixo, que eu faço um próximo vídeo respondendo. Combinado? Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E clica em gostei pra ajudar a divulgar o vídeo. Beleza, gente? Por hoje é só. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.